Epa! Chegamos! Chegamos, hein? É isso, gente. Santos e Inter de Limeira hoje. Eu já tô nervoso. Só pra compro Itabela hoje. Tá suave, vai. Pra compro Itabela? Mas precisamos ganhar pra não tá em seco do mercado. Não, ganhar sempre bom, exatamente. Ganhar bem pra convencer, né? A gente já perdeu outro jogo. A gente tem que ganhar hoje. Pelo amor deus, hoje a gente tem que ganhar. É isso. É isso. Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Mas é só pra mostrar um peixinho meu. Aí, ó. Famoso CT aí, Pelé. É isso. Chegaremos. Ó, esse cavalo doido. Cavalo doido. Aí, ó. Chegamos o quê? Ganhando presentinho. É isso, gente. Ontem foi Dia das Mulheres. Chegamos junto com o Busão da Torcida. Pode passar. Eita, mas agora chegou todo mundo junto. Chegou a tropa inteira do Santos. Eu não tava ansiosa, mas agora acho que eu tô ansiosa. Agora fiquei, agora fiquei. Faz tempo? Uma semana, né? Sem jogo? É verdade, tava com saudade. Uma semana sem sofrer. Tava com saudade. Bora. Gente, eu acho que o Santos não perde hoje. Não perde. Ah, sempre esse celular. Você tá gravando já. Não, não fala nada. Oi, gente. Tudo bem? Esse aqui eu vejo todo dia no meu TikTok. Todo dia ele tava lá, surtado, surtado. Corneto da absurda. Sempre chocando. Eu nunca vi ele. Primeira vez que eu vejo ele no jogo do Santos. É bonito, né? Prazer. E o olho? E o olho? Ah, isso aí. Obrigado. Tá igual o Sorrento Pituco. Tô na primeira vez que eu fico no time. Logo, tu. Cornetar é mais fácil. Eu também acho. Você viu uma videozinha lá? Ah, você viu hoje. Ah, você me mandou, né? Verdade. A Kiara, eu vou ficar um molelinho na Kiara. Oxi. Oxi. É, mas é você que vai pegar com o Sorrento dela, né? Logo, grandes marcas. Alô, tudo bem? Coloco na testa. Eu tatuo na testa a marca. Estamos fomos. Nath, te salvei da chuva. Te salvei. O chapinho aqui já ficou com o sapo, já. O chapinho aqui eu não tenho. Gente, eu tô passando aqui onde Neymar passou. Passou, amiga. Abriram até a porta pra gente. Tá tudo bem, boa tarde. É isso, Chico. Chegaremos. Olha isso. A torcida do Inter de Limeira. Começou aqui, ó. Uma bandeira, uma terra e a história De um passado e um presente Só de glórias Nascer, viver E no Santos morrer É um orgulho que nem Santos pode ser E no Santos! Gente, a chuva era o mês. Olha isso aqui, a galera aqui, ó. Que caralho! Ah, tá chovendo pra caralho! Gente, você tem que rever tamanho de criança, porque assim, o motel ali é o tamanho das crianças. Não dá pra ver! Vamos, vamos Falta pra nós ali 10 minutos de jogo A gente tá jogando perfeitamente É isso, minuto 10 Felipe Jonathan pegar a bola aqui na lateral Aí só tem um cara no meio Será que vai acontecer um milagre na Vila Belmiro? Fogo! 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 Santos é o time da virada Vamos! O que vai ser hoje o jogo? 2x1 2x1 Não Não 3x1 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 hoje Santos o time da virada Santos o time do amor Boa, boa, boa Meu Deus! Não, não é possível A defesa dormiu 2x1 para o Inter de Limeira Mano, 23 minutos e 3 gols já Vocês já estão vendo como vai ser esse jogo, né? Vai Vai 2x1 Tanto Mais 5x1 2x1 7x1 Eu tenho mais quebrou outro gol agora, sabe? Eu não estou nem conseguindo filmar direito Eu estou estressada O bom é empatar o jogo no primeiro tempo, né? Dar tempo Vamos ver Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo ganhar, Santos! Fim de jogo! Fim de jogo não. Fim no primeiro tempo. 2x1 pro Inter de Ribeira, e é isso. Agora a gente come, porque assim, ninguém é de velho. Santos não jogou nada. Voltamos! Segundo tempo já começou, Santos no ataque já. Agora faz gol na minha frente, que não tá mais fácil de gravar. Uh! Vamo! 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 Vamo ganhar, Santos! Vamo! Vamo ganhar, Santos! Vamo ganhar, Santos! Vamo! 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 É um salto! Graças a Deus! Vamo! 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 A bola está acabando! Cobrasta horrorosa! Chutando com o tornozelo! Aos 40 minutos, joga para uma corda para querer fazer gol! Colocou para o goleiro! Colocou para o goleiro! Foi difícil? Foi! Foi sofrido? Foi! Começamos perdendo, empatamos! Empatamos de novo, de novo! É! Acabou! É isso aí, gente! Deixa o like e comenta bastante! Que é bom e importante! Se inscreve no canal e ganhamos mais um! É isso! Vamos, Santos! Olha lá, olha lá! Esse aqui, a Romana briga aqui! Os caras vão ficar aí até quando? Tem uma estrada até a Limeira, viu? Êêêê! Abre o modelo! Ganhamos o jogo, cara! Boa, cara! A Nath encontrou aqui o melhor cara de todos aqui do Santos! Tá representando, velho! Fala, fala, fala! Traz o Neymar de volta! Então, gente! Tem outra pessoa que chamou mais atenção! Fiquei emocionada! É isso aí! Ganhamos! A volta não é triste! Aqui está tudo! É o peixão! É o peixe! E aí, se é o peixe, segue o vice, né? Porque o líder agora não dá mais! Olha quem encontramos aqui, o Danilão! Danilão! Vamos chegar atrás dele gritando... Não! Matisse! Não! 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 Não!